Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Vou desfilar, vou desfilar Muita saúde na avenida Alegria pra dar e vender Contando as histórias da vida Dando a dica pra sobreviver Retire toda a água parada Ela é uma cilada, não se deve esquecer É lá que a conclusão começa E agora o que interessa é o que eu tenho pra dizer É lá que a conclusão começa E agora o que interessa é o que eu tenho pra dizer Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Vacila meu irmão, vacila não Ele é pequeno e perigoso Vive muito perto de você Em casa escondido em lugares Sempre onde você não pode ver Depois ele vem te picar Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Se não prevenir Ele ganha essa guerra Pequenino e poderoso A gente é que se ferra Vamos nos unir, vamos nos unir E acabar com esse mal A folia sem mosquito É um perigo Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Ele faz um zum, ele é um perigo Pega qualquer um, o danado do mosquito Pega qualquer um, o danado do mosquito